Salve, salve galera, Color Plays na área, seja bem-vindo pra mais um vídeo, hoje aqui jogando com o Duzeira E aí rapaziada, hoje vídeozinho bravo, vantagens VIP, então ó, se for inscrito já se inscreve aí Errou! Já vai deixando um like né King Isso aí, se for inscrito deixa o like Então galera, quem bugou aí no início que é um Color Fã, já sabe, vou adorando o like Só pra lembrar mano, que a tela não tá sendo gravada por mim né mano Não tá ó galera, pode ver aqui ó, Kingzera, Cowboy, Guitar Hero aqui No VIP, no VIP No VIP galera, pra quem viu o vídeo do evento, bora lá Duzeira, mostrar essas vantagens pra galera Primeiro então, vantagem VIP Vantagem VIP Duzeira, que que você curte o VIP Duzeira, já foi VIP no canal? Já fui VIP mano, já fui VIP Já mano Vantagem É vantagem VIP Tinha dado, acho que tá dando o comando errado O cara não lembra mais rapaziada, como que escreve o bagulho mano Errou! É que ele tá muito emocionado que ele tá gravando mano, a gente já foi atopelado mano O cara já foi pro Monster Truck rapaziada Você tá doido? E aí King? Tô bugado aqui mano Ah, é barra VIP É barra VIP Uuuh, que burro cara, que loucura Tá nervoso rapaziada Então, ativar o código de transação, informação do código, isso é se você comprou as coisas Galera, aqui ó, benefícios VIP Vantagem, salário VIP 3 mil reais Duzeira De boa aça, paradão, você já ganha 3 mil conto Rapaziada, você tá ganhando a dela mano Isso aí ó, galera Upei A gente tava trabalhando na máfia, por isso que não teve o salário Bora lá Duzeira Você upa em menos minutos, 50 minutos 10 minutos a menos 10 minutos a menos Upou 5 levels, você já ganha 1 gratuito Duzeira De boa Na verdade, se você upar 6 levels, você ganha 1 grátis, né? Porque daria 50 minutos, né? 60 minutos Então você upa a cada 40 minutos, se você contar Não, eu tô falando se você bugou, né mano? Ah, entendi, entendi A vantagem que você vai ter Isso Entendi, bravo, bravo Aí, não buga galera como o Duzeira Tem a vantagem aí ó, da escrita O VIP na escrita, ó Salve Mandei aqui no chat, ó O Duzeira pode ver que eu tô com o nick VIP ali Sim, sim Barra VIP, de novo, benefícios galera Tem mais A tag, no meu nick fica aparecendo O VIP O VIP Eu sou VIP Tenho plano de saúde específico, galera Tenho VIP Sem taxa no plano de saúde Posso mudar a cor da mensagem da casa ou da empresa Do Duzeira Relatório, barra dúvidas Tenho exclusividade Sensação exclusiva na arena Sessão exclusiva Errou Acessórios exclusivos Tenho mais 3 slots para guardar armas em veículo Tenho mais 5 slots na mochila Do Duzeira Tenho mais 5 slots no GPS Esse slot no GPS é pra você conseguir salvar mais local, galera Ah, pode crer E mais 8 slots no compra veículos Na concessionária Nossa, então dá pra você ter muito veículo, mano Tenho Nossa, dá pra até enjoar, galera Nossa, tem o slot de Tem o slot no armário da arma em casa Mais 10 E mais 10 slots no armário de roupas na casa Do Duzeira Aí, ó Tem muita coisa, mano Tenho o barra jetpack Pega aí pra não ver Pera aí Pô, você acha que vai ter gasolina pra ele, mano Isso que eu ia ver se tem algum comando É, não é jetpack, mano Barra jetpack Ah, rapaziada Ó, eu tenho gasolina ainda, Duzeira Ó, tchau Obrigado, Duzeira Muito top, mano Muito top Desce do carro e Duzeira Solta Duzeira Obrigado, só no sentado aí Tô no ar-condicionado Só no ar-condicionado Que mais emoção tenho Barra colete Pra mim ter o coletinho grátis Ah, top, mano Barra colete, ó Coletizar É caro, mano Colete é caro Bravo Muito caro Agora, Duzeira Começou a parte legal Tem a barra desvirar Barra virar, no caso, né Pra caso você Capota o carro, mano Capota o carro Foi, mano Rapaziada Rapaziada, lembrando que isso aí É a coisa mais fácil que o King faz na vida Não, esse aqui pra mim que isso Não tem, mano Esse não tem Agora que eu quero Acordar Mano, só fazer a curva aí No decrive aí Já era, mano Só virar Eita, pega Não vira, galera Rapaziada Vamos acelerar o vídeo aí Rapidão Rapaziada Aê 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 A gente tem o Barra reparar Que é o outro comando E temos também E temos também, galera Que vocês viram aí Acelerando O nitro infinito, ó Ele não acaba, mano Só vai Não acaba Só se eu tirar o O O dedo do Control Daí ele para Vamos lá Já Barra colete Barra virar Barra pintar Pintar Daí você escolhe Lançar um black Lança um black Vou lançar Espera aí, ó Barra Se inscrever direito Resolve Pintar Zero Espaço zero Black Agora tem uma parte top Também do zero Que é o que? Vamos aqui na claridade Que é o Barra Tunar Pode tunar seu veículo Onde você quiser Do zero Legal, legal Mas daí Você só vai colocando Mesmo, galera Porque não Brabo escapamentão Aqui, ó Hidráulica Tem várias opções Do zero Só não sei se tem como Colocar o O A figurinha Ah, eu acho que não, mano Acho que não Porque é um lugar especial É só lá mesmo É mais essas coisas Esse carro não tem Nossa, mano Rodona Tampei a roda, galera Tem o Barra tunar Vamos lá Barra VIP de novo Benefícios Ô, King Eu sei que muitas pessoas Vêm ter essa dúvida, mano Bastante pessoas Vêm comentar no comentário Então eu já vou fazer Pro pessoal Não ficar em dúvida Se eu tunar o meu carro Pela essa sessão VIP Ele vai permanecer Tornado? Ele permanece Tornado, Duzeira Esse Esse aqui Não permanece Porque é da casa Esse, os da casas Não permanece Tornado Ainda eles não Atualizaram Duzeira, também tem um Comando aqui Que a gente nunca usou Nem quando a gente Era VIP O barra Print job Barra Paint job O comando Vamos ver Vamos ver VIP, Duzeira Comprado o GPS Lá Lugares públicos Aqui galera Vamos testar o barra clima Pra vocês dar uma Ó, barra clima Limpou o clima Galera, ó Começou Neblina ali Pra mim não limpou não, mano Pra mim limpou Pra você que é Que é fichinha Não limpa, né É Barra Minha É onde que é pra ver O VIP mesmo É lugares públicos Área VIP, galera Área VIP Los Sanfierro Los Sanfierro Boa Lancei aqui em Sanfierro Galera Los Sanfierro Bora falar em Sanfierro Só ir ali, ó Já marcou no mapa Como vocês podem ver É longe, mano Pertinho aqui, Duzeira Só boa, só boa Aqui é uma garagem Onde tu nos carros ali Também Você viu, Duzeira? É verdade, mano É verdade Agora o Duzeira Vai nos abandonar Vai ficar aqui no carro De castigo Porque não foi um menino bom, galera Bora mostrar A área VIP Duzeira Preparado, Duzeira? Ah, mano Tô ansioso, viu Área VIP Eu vou assistir o vídeo, mano Área VIP Já assiste Já tá aí, Duzeira Deixa o like aí Tô falando de você No futuro, Duzeira Aqui nessa parte vermelha Tem a área de armas, galera Que você pode escolher Qualquer armas do jogo Que tem aqui disponível Pra você lançar gratuitamente E sair trocando Aquele tiro Destruindo a área VIP Aqui, galera Vamos ali na parte de baixo Tem as outras shotguns Ó, tem um cara aqui, ó O cara também é VIPzão Lembrando, galera Que no level 10 Também você ganha VIP, Duzeira Lembra? Ganha um dia de VIP Aqui a área pra comer Já vou bater um rango aqui, Duzeira Aproveitar que estamos aqui Bravo, já pega de graça, né, mano? A comida não A comida você tem que pagar A comida é baratinha Bora É mais as armas A arma mesmo aqui Só essa aqui, filho Já valeu É de graça, né, mano? Grátis, grátis Bora lá, Duzeira E aí, King? Mostrou tudo, mano? Sim, senhor Não, senhor Bora lá na concessionária também Acelera aí Pra mostrar Os slots Então, rapaz Da galera Aí, ó Você já viu numa grande parte Uma geral Quem tiver interessado É só entrar no site O Losquete Show Já pode comprar Né, King? Isso aí, galera Lembrando Opinal sua, King Compensa ou não compensa? Vantagem demais Pra quem tá É que a gente aqui Tava tentando virar Não virou tão fácil Mas você tá num trampo Exatamente Suave, Zera Teve um vídeo aí no canal Também mostrando na prática, hein, Duzeira O coisa do Verdade, mano O bom que dá pra andar no Chapega Uma profissão, Duzeira Que eu vou fazer bastante É isso aqui, ó Esse caminhãozinho aí de bombeira É o que mais roda Ela tomba demais, mano Toma muito fácil Ó Chegamos aqui na concessionária Veloz Feroz Brabo Cowboy Guizinho aqui Descendo Kingzera, né Bora Ver aqui a concessionária Galera, ó Posto Pessoal, ó Dez Quantidade de dez Já tem dois Normal Quantidade de dez Fechou? Então, galera Aqui só escolher o carro Que você deseja E comprar Daí dando o barra Menu veículo Menu veículo Você consegue ver Aqui o disponível Eu tenho A NRG500 Que é a motinha O Maverick Que é o helicóptero E mais oito slots Disponível, galera Foram os lugares Pra guardar a arma Também, Duzeira Já vai dando seus pedidos Que o vídeo Não fica bom Curtiu esse vídeo Kingzera Apresentando pra vocês Já deixa o like Compartilha Acompanha a série Do Sampzinho aí E aproveita Os vips aí É muito bom Valeu Falou Kingzera Obrigado Até o próximo vídeo Tchau Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON